Numa pesquisa com 60 crianças, 35 disseram que gostam de batata frita, 38 de hambúrguer e 38 de hambúrguer. Quantas crianças gostavam de batata frita e hambúrguer? Isso é um típico exercício, pessoal, de diagrama de V em conjuntos. Vem comigo, ó. Eu vou fazer aqui dois, ó. Então ele falou batata frita e hambúrguer, né? Então eu vou colocar B de batata frita e H de hambúrguer, beleza? E aí eu vou começar a preencher. Como ele quer a intersecção, que é as pessoas que gostam das duas coisas, eu vou chamar aqui de X. E aí eu vou colocar agora a quantidade de pessoas que gostam, de crianças que gostam de batata frita. Então são 35. Então aqui vai ser 35 menos X, beleza? Aqui 35 é tudo isso daqui. Mais as quantidades de crianças que gostam de hambúrguer. 38 menos X, usando o mesmo raciocínio. E agora, pessoal? Agora eu vou igualar aos 60 aqui. Então vai ficar 35 menos X mais X mais 38 menos X. Tudo isso é igual a 60. Aqui o X com X cancela. 35 mais 38 vai dar 73, né? Então eu sei que 73 menos X é igual a 60. Então eu sei que menos X é igual a 60 menos 73. Menos X é igual a menos 13. Daqui eu tiro que X é igual a 13. E X é igual a 13 é a nossa resposta. As crianças gostam dos dois. Eu acho que tem mais crianças, né? Acho que a maioria gosta dos dois, né? Mas enfim, esse é o exercício. Bacana, né? Eu acho que a maioria dos dois, né?